PSOL e deputados denunciam o Eduardo Bolsonaro ao STF, PGR e Conselho de Ética por comparar professores a traficantes. Vamos lá. O PSOL e deputados federais denunciaram Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo por comparar professores a traficantes de drogas. A sigla Lucene Cavalcante do PSOL e Dilvan Alencar do PDT acionaram o Conselho de Ética da Câmara, o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República pedindo apuração sobre a declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lucene e Dilvan apresentaram uma notícia crime à PGR e solicitaram a instauração de um inquérito contra a prova inequívoca do discurso de Bolsonaro que foi gravado. A fala em questão é um convite para que os ouvintes ajam contra os professores para que impeçam de lecionar conteúdos que não sejam aceitos pela sua visão de mundo. Importante recontextualizar que a fala foi feita em um evento pró-armas de fogo em um momento em que o país está com recorrentes ataques violentos às escolas e aos professores, afirma a denúncia. A deputada também apresentou uma notícia crime e uma queixa crime ao STF pedindo a condenação de Eduardo por calúnia e difamação. Ela diz que a pena contra o deputado pode ser aumentada por dois motivos, crime cometido contra funcionários públicos e por ter feito a declaração na frente de várias pessoas ampliando a sua divulgação. Então a gente está acompanhando aí. É automático que essa declaração venha daqueles que passaram quatro anos destruindo a educação e comparando o papel dos professores na sociedade brasileira. Samia Bonfim também acionou a PGR. Segundo ela, Eduardo utilizou um palanque de um evento armamentista para incitar ódio contra os professores e igualar a bandidos é crime. Neste domingo, durante um discurso num evento pró-armas em Brasília, Eduardo disse que não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa e enxergando opressão em todo tipo de relação, afirmou o deputado. A Tabata postou a fala dele e vamos mostrar, gente. Preste atenção na educação dos filhos. Tirem tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para o professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença... Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. É isso aí. É isso e esse tipo de coisa, gente. Está ferrado o Bananinha e com toda a razão. Ele continuou mostrando porcaria no Twitter. É isso. O Eduardo Bolsonaro me bloqueou, gente, por conta de uma reportagem sobre o gabinete do ódio que eu fiz envolvendo ele e os apaniguados dele. Então, é isso, né? O Bananinha, o principal sucessor do Bolsonaro, está em apuros. E aí, enquanto está rolando a briga do Zap, que eu falei nas notícias da manhã de hoje, isso aqui aconteceu também, gente. Está lá no essencial do DCM. O Eduardo Bolsonaro, meus queridos, caiu nas graças dele, do condenado por corrupção, Valdemar da Costa Neto, em meio ao racha do PL. Vamos ler essa notícia aqui, que é bastante importante. Olha aí que bonitinho. Olha que bonitinho. O Bananinha com a ala corrupta do PL. Está tentando ficar igual ao pai dele, exatamente. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, caiu nas graças do presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto. Segundo a coluna de Bela Megali no Jornal Globo, sempre que há uma oportunidade, o líder do partido faz elogios à atuação do deputado, que o classifica como o mais trabalhador da família Bolsonaro. O filho 03 do ex-mandatário foi, inclusive, elogiado pela cúpula do PL por sua atuação em relação à reforma tributária. Eduardo fez várias críticas nas redes sociais, mas evitou hostilizar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na reunião com o PL, como fizeram os outros integrantes da sigla. Além disso, no domingo ele fez uma manifestação pró-armas e comparou professores a traficantes na maneira usual do bolsonarismo. Não tem diferença de um professor doutrinador de um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime, afirmou ele. A aproximação entre Valdemar e Eduardo vem desde o ano passado, quando o deputado atendeu aos pedidos do presidente da sigla e realizou uma campanha para parlamentares do partido em viagens pelo país. Bom, curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, gente, que é bastante necessário. Estou vendo aqui se está tudo ok no nosso canal, meus queridos. Tem cortes de vídeo, tem muita coisa bacana que a gente está fazendo aqui. A gente precisa da ajuda financeira de vocês. Quem puder pingar superchat, ping, que é muito importante para a gente fazer bem o nosso trabalho por aqui. Estamos com poucas curtidas ainda, temos apenas 33 curtidas. Vamos chegar em 44 curtidas, gente, que é bastante importante para todo mundo ficar muito bem informado aqui nesta live. Estamos há 15 minutos no ar, 44 likes. É mole de bater e é de graça, meus queridos. Estou postando no chat agora. Vamos seguindo aqui com a leitura da notícia. Enquanto Eduardo fica com todos os elogios, o senador Flávio Bolsonaro tem sido alvo de críticas nos bastidores por membros do PL. Eles avaliam que Flávio não atende as demandas importantes para a sigla, como levar mensagens a ministros do Supremo Tribunal Federal, nomeados pelo pai, e que deveriam trabalhar mais pela legenda. Ou seja, é aquela notinha plantada no Jornal Globo, que repercute nas outras publicações, que é para incitar a briga entre todos do clã Bolsonaro, meus queridos. E aí Obrigado.